Um temporal, um temporal que atingiu a cidade de Jaguaraçu, no Vale do Aço, causou transtornos e prejuízos para a população. Olha só as imagens, olha só as imagens assustadoras. Não são imagens do Rio de Janeiro, não são imagens de alguma cidade do estado do Espírito Santo, são imagens daqui, de uma cidade da região leste, pertinho de nós aqui, de Governador Valadares. Jaguaraçu. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuvas ficou acima do previsto. Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira foram até Jaguaraçu acompanhar a situação e você confere na reportagem. Infelizmente, essa é a força da natureza. Essa imagem mostra o momento em que a água invadiu residências e estabelecimentos. Na manhã de sábado, os moradores contabilizavam os prejuízos. Vou perder colchão, não sei se os guarda-roupas eu vou aproveitar, estofado. Graças a Deus, televisão estava tudo mais alta, não chegou a atingir. Mas, fora o transtorno, né? Eu reformei essa casa toda esse ano. A gente vê que a pintura está recente. Reformei piso, esse piso todo foi novo, o piso de dentro todo novo, meu portão do ano estava todo quebrado, vidro. Reformei tudo e a gente já veio de novo. Na casa de Dona Maria, a água chegou a um metro de altura aproximadamente e deixou lama por toda a parte. Quase todo ano a gente tem a visitinha da água aqui. Ultimamente, de uns dois, três anos para cá, aumentou muito a quantidade de água que está entrando aqui no centro da cidade. O ano passado eu perdi tudo. O ano passado eu tive um prejuízo absurdo aqui. Hoje não, hoje porque aí eu já esvaziei a casa bem, então foi bem menos o prejuízo. Mas o ano passado foi terrível. De acordo com a Defesa Civil de Jaguaraçu, foram duas horas de chuva forte, acima do que estava previsto, o suficiente para provocar estragos. A previsão, pelo clima-tempo, a gente observou, seria 25 milímetros para sexta e 25 milímetros para sábado, né? Mas, pelo que a gente viu, que a chuva começou aproximadamente às 23 horas, então a gente percebeu aí que foi um pouco mais ou um pouco menos que 100 milímetros, né? Nos nossos cálculos. A forte enxurrada da madrugada de sábado também atingiu a unidade de saúde do município. Pela manhã, o poder público já providenciava a limpeza e desobstrução das ruas. Famílias ficaram desalojadas. A Secretaria de Assistência Social, juntamente com a coordenadoria, está fazendo esse levantamento ainda. E nós não temos um número, a não ser aquele que a gente já conhece, né? Que são das pessoas afetadas nessa região. Em dois anos, Jaguaraçu decretou cinco situações de emergência por causa das fortes chuvas. Para esta semana, a Prefeitura deverá publicar um novo decreto emergencial. Não existia um quadro, né, antes de 2022, assim, de ser tão recorrente, né? E assim, a gente tem feito, né? Nós fizemos uma limpeza do ribeirão, né? Desse ribeirão aqui, ainda no final do ano. Mas assim, nós já estamos praticamente no final do período das chuvas. Então, a gente não imaginava que ainda nesse momento teria um volume tão grande. As aulas na Escola Municipal Joaquim de Araújo de Miranda foram suspensas por causa dos estragos. Que situação triste. Você viu a Dona Maria falando? Reformou a casa toda. Pintou, trocou o piso, que não é barato. A enchente veio, a enxurrada veio e sujou, arrebentou tudo de novo. Tudo de novo. É triste, viu? É triste essa situação, a água, a correnteza vindo e você não poder fazer nada. O que vai fazer? Vai fazer nada. Só ficar olhando e esperando a água baixar. É triste, viu? É triste. Pertinho da gente aqui no Vale do Aço, em Jaguaraçu. Pertinho da gente aqui no Vale do Aço.